Secretário de Estado de Comunicação Social no Conselho de Imprensa e a compromisso, Ramuto Cori, remeta em liberdade de imprensa. A expressão no profissionaliza jornalista Cira, Liru se formação profissional no desenvolve coordenação institucional. Quinta-feira, semana a Cotuc, Secretário de Estado de Comunicação Social, Merecio Zuvinala Cara, cima a audiência ao Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres e a Salão Secoms, Palácio Governo de Lis, sexta-feira, semana a Cotuc. E a audiência do Presidente do Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, ratou o progresso e implementação de atividades Cira, desafio na relação institucional com o Secoms. O Conselho de Imprensa, a Rú, Vila Fale, a convivência da ULU, a instituição CERNEDEC, que saia nesse parceiro da atividade Cira, nesse Secoms, Mapcoms, eu fui irmã e RTTL, então a audiência do CERNEDEC. Então, porém, depois da na Rú, para me pedir a audiência mais, porque eu quero estar no aceita, no meu irmão. Porém, eu troco mais a mim, e eu, quando vai ativar, sempre vai com o Conselho de Imprensa, HALO, e nós, a necessidade de sair do Conselho de Imprensa, HALO, então, eu já me pôdei o nosso trabalho espacios. Eu sou secretarista do Conselho de Imprensa Social, que vai facilitar a atividade do Conselho de Imprensa, porque a UZ, que vai facilitar a atividade do Conselho de Imprensa, que vai ativar a atividade do Conselho de Imprensa Social. Eu não tenho comunicação importante, o Conselho de Imprensa, 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 a Secretaria de Estado de Comunicação Social, também, durante a ONU. Então, o Conselho de Imprensa, o CECOMS, coordenando o envolvimento, o marcado e a formação de jornalistas seriam. Entretanto, o secretário de Estado de Comunicação Social, Merecio Juvinal Acara, aprecia o Conselho de Imprensa nesse serviço, também importante, Tevez, onde assegura novamente em liberdade de imprensa. Merecio Acara Dehan, Conselho de Imprensa, a Agência Notícia Nacional Tatoli, estabelecido, Tinangira Cliubá, também, contribuição, o CECOMS. No NER, o subconselho de imprensa, Atuluta Amutu, que realiza estabelecimento, instituição nacional, jornalismo, atualmente, e a ela processo de discussão, ou entidade relevante, CIRA. Secretário de Estado de Comunicação Social, Merecio Juvinal Acara, no Presidente, Conselho de Imprensa, Virgílio da Silva Guterres, concorda, atorativa, encontro, coordenação, onde atualiza, progresso, serviço, no traço, a cooperação, serviço, de aglutando e futuro. Reportagem, Silviana Caet, Cesarina da Costa, Televisão, Timor Post.